Música Esta semana vamos conhecer uma aplicação indispensável para amantes de música, outra para quem gosta de séries da televisão e uma app que te permite guardar tudo o que encontras na net. Mas vamos por partes. iCrates é uma aplicação criada para os verdadeiros amantes de música. Quer sejas um viciado em vinil, um ávido colecionador ou um simples melómano que quer ter um fácil acesso à informação relevante sobre artistas, editoras e lançamentos, esta aplicação foi criada para ti. iCrates dá-te acesso às maiores bases de dados e lojas online de música, como é o caso do Discogs, eBay, iTunes e Amazon. A aplicação permite buscas por artista, lançamento ou editora, o que torna mais fácil encontrares aquilo que procuras, o tal disco raro que há tanto tempo andas atrás. Podes ainda escutar certos de áudio e ver vídeos dos discos selecionados e ter acesso à informação atualizada relativa à disponibilidade, preço de mercado e data de edição de cada lançamento. iCrates está disponível para iPhone e custa 2,39€. A aplicação ITV Shows é uma forma simples, atrativa e divertida de seguir os teus programas de televisão favoritos no iPad e no iPhone. Depois de selecionares os programas que pretendes seguir, tens de imediato acesso a toda a informação sobre cada programa. Desde datas de exibição a resumos dos episódios, informações sobre o elenco e até links para vídeos com previews dos episódios. Com a aplicação ITV Shows podes ainda marcar os episódios que viste e criar alertas e notificações para cada programa, para que nunca percas nenhum episódio novo. A aplicação sincroniza a tua informação entre os aparelhos com iOS e permite partilhar os teus programas favoritos no Facebook e no Twitter. Há ainda uma função Genius que te recomenda novos programas baseados nos teus gostos. ITV Shows está disponível para iPhone e iPad e custa 2,39€ na App Store. Pocket é uma aplicação indispensável para quem não quer perder nada do que encontra na internet. Esta app permite guardar no único lugar artigos, vídeos, imagens e páginas da web que podem ser consultadas mais tarde no teu telefone, tablet ou computador. Os conteúdos guardados são apresentados numa interface limpa e elegante que permitem uma navegação fácil e fluida. É possível guardar artigos no Pocket a partir do Twitter, Flipboard, Pulse e mais de 300 aplicações. Pocket é uma aplicação gratuita e está disponível para iPhone, iPad e Android.